Rope, fala guerreiros e guerreiras, sou o professor Marcos Rodrigues e estamos juntos aqui mais uma vez para uma dica importantíssima para você futuro policial militar do estado de Minas Gerais dica curta, mas que pode ser o divisor de águas pode ser fator preponderante para sua aprovação no concurso público da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais está aqui, arroba Marcos Rodrigues MV o meu Instagram, se você ainda não segue, segue lá para mais dicas como essa e assim como outras pertinentes ao seu concurso e objetivo arroba MonsterConcursos no Instagram se você ainda não segue, é inadmissível guerreiro vai lá, corre lá, passa no seguir porque ali você fica por dentro de toda a programação de todos os cursos ofertados e atualizações previstas para o seu edital e assim como qualquer outro, vamos lá hoje a dica é de direito penal assim como de praxe nós trabalharemos o núcleo daquele tema importantíssimo para a sua prova Rodrigues, o que você quer dizer com isso? trabalharemos aquilo que de mais importante é para você conseguir resolver a questão de prova sabemos, pois, que uma questão te coloca em um critério de desempate você que é Monster, não vai ficar empatado você vai angariar ali, você vai estar no topo da lista e você é um futuro policial militar do estado de Minas Gerais então vamos lá do crime, iremos falar hoje da tentativa da tentativa do crime mais conhecida também como Conatus como crime manco dentre outros nomes aí veremos o texto da lei faremos a leitura do dispositivo e depois resolveremos algumas questões hoje, trouxe para vocês uma questão para análise como assim, Rodrigues? está ficando doido? não estou não, guerreiro estou doido é pela sua aprovação certo? nós vamos ler o enunciado de uma questão ver as alternativas e iniciaremos a aula e no decorrer da aula resolveremos essa questão que se inicia aqui no primeiro slide beleza? então vamos lá partiu que aprovação é sua, guerreiro vamos lá 2021 questão do último concurso da polícia militar do estado de Minas Gerais beleza? é para gabaritar é para aprovar Pedro, funcionário público e João são desafetos de longa data certo dia após uma longa jornada de serviço Pedro decide aproveitar seu momento de descanso em um bar próximo à sua residência momento em que João que também estava no estabelecimento ofende a honra subjetiva de Pedro diante das ofensas Pedro decide se vingar de João e acabar com o problema matando João para tanto Pedro saca uma arma de fogo e dispara contra João contudo erra o alvo e atinge Gabriel funcionário do bar ferindo-o no braço de forma leve ponto presta atenção no enunciado em diante do caso apresentado e tendo em vista as normas contidas no decreto-lei 2848 de 1940 código penal brasileiro sabido por todos vocês monstres Pedro praticou em tese qual crime Pedro praticou? qual crime Pedro praticou? após ferir a honra subjetiva de Pedro ali após João ferir a honra subjetiva de Pedro decide se vingar de João e acaba sacando ali a arma e dispara contra João contudo virgula erra o alvo e atinge Gabriel quem que é Gabriel gente? Gabriel é um funcionário do bar guerreiro então erra o alvo e atinge Gabriel funcionário do bar ferindo-o no braço de forma leve ok? diante do caso com fulcro no código penal brasileiro no CPB Pedro praticou em tese qual crime qual crime Pedro praticou Rodrigues? qual que é o gabarito dessa questão? calma guerreiro não fica afoito não se é precoce calma beleza? já sabemos aqui a resposta é claro é evidente mas nós como dito anteriormente ao início da aula vamos à matéria e depois vamos voltar com o gabarito ok? se você já consegue responder ótimo se você não consegue vem comigo que eu vou te explicar então vamos lá diz ser o crime artigo 14 do CPB de forma tentada que é o nosso fulcro aqui que é o objetivo da nossa aula de hoje tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade circunstâncias alheias à vontade do agente correto? parágrafo único parágrafo único nós vamos ver depois para entendermos melhor esse conceito de crime tentado precisamos falar o seguinte crime tentado também é conhecido como crime manco correto? vou escrever aqui embaixo que vai ficar melhor crime imperfeito crime incompleto e um nome em latim que é conatus o que significa conatus esforço beleza? a letra está feia mas a intenção é a melhor possível então crime tentado Rodrigues como pode vir cobrando a minha prova? crime manco crime imperfeito crime incompleto ou conatus ok? o que significa conatus? esforço ok? isso é o princípio de tudo pode vir cobrando crime tentado tentativa na sua prova ou pode vir cobrando dessa forma aqui beleza? vou ter que apagar porque vou escrever aqui embaixo para você o que devemos aqui observar antes de começarmos a analisar essa forma tentada de crime antes de analisarmos devemos observar o que diz ali no intercrimines correto? que é a fase de cogitação atos preparatórios atos executórios e por final a consumação então nós vamos fazer aqui uma pequena linha tá? olha só cogitação atos preparatórios atos preparatórios correto? atos executórios correto? atos executórios bem como a consumação correto? correto? Rodrigues o que é isso? cogitação atos preparatórios atos executórios e consumação eu preciso que você se lembre disso aqui isso é intercrimines correto? é o caminho do crime Rodrigues por que você escreveu isso aí? guerreiro guerreiro presta atenção disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente ponto para que ocorra a tentativa deve-se observar aqui deve-se ter iniciado pelo menos aqui os atos executórios Rodrigues como assim eu te explico a cogitação não é punível correto? não há que se falar em crime tentado na fase de cogitação e os atos preparatórios Rodrigues também não há tentativa não é punível correto? para se falar em tentativa deve ter pelo menos aqui se iniciado os atos executórios correto? deve estar aqui pelo menos iniciados os atos executórios o crime deve ter sido iniciado por exemplo determinado agente determinado indivíduo ao se passar por um ponto de ônibus observa ali transeuntos pessoas ali aguardando a lotação aquele transporte público certo indivíduo esse determinado indivíduo cogitando ali cometer um roubo saca sua arma aponta para alguém que está no ponto de ônibus e fala e ordena determina passa o celular essa pessoa de pronto tira o celular do bolso ou da bolsa entrega o celular ali para o indivíduo neste momento que ela está integrando aquela pessoa o homem ou a mulher está entregando aquele aparelho celular ou outro bem a polícia passa e ela pega o telefone novamente puxa o telefone novamente e esse crime não se consuma a pergunta é esse crime não se consumou porque o agente o indivíduo lá o vagabundo desistiu do ato dele da conduta dele ou não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele foi por circunstâncias alheias à vontade dele o fato pelo que o crime não se consumou isso seria uma tentativa de crime correto essa inversão do bem ocorre o crime com a inversão do bem então só dele ter iniciado a execução aqui do roubo passa o telefone ele ordenou armado crime de roubo com violência ou grave ameaça no fato dele ter solicitado e ele ter pego aquele telefone a polícia passou já ocorreu o crime já iniciou o crime então já se cabe a tentativa o crime não se consumou porque a viatura estava passando neste caso hipotético e impediu que ele consumasse aquele crime ok então esse crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele isso é um crime tentado então vocês concordam comigo que fazendo essa análise os atos executórios tiveram início porque ele foi lá apontou a arma exigiu o telefone ele ordenou que aquele indivíduo homem ou mulher passasse o telefone e neste momento na inversão da posse a polícia passa poderia ser logo em seguida Rodrigo sim mesmo que por segundos poderia ser sim a inversão da posse concretizou ali e o crime não se consumou por que? nesse caso hipotético por circunstâncias alheias à vontade do agente a viatura passou ele não consumou o crime por circunstâncias alheias à vontade dele então os atos executórios tiveram início mas os atos executórios não houve a consumação por que? por circunstâncias alheias à vontade do agente você futuro policial militar passou na hora viu aquela situação já desceu daquele jeito impediu que esse crime se consumasse você impediu que esse crime houvesse o caminho do crime o intercrime completo você impediu que esse ato executório fosse finalizado correto? então não houve consumação o crime foi tentado beleza? isso você tem que observar você tem que entender Rodrigues você falou que precisa no mínimo que os atos executórios tenham sido começados sim eu te disse isso Rodrigues os atos executórios podem ter sido o ato executório pode ter sido concluído ainda assim haverá tentativa sim ele conclui passa o telefone armado ali aquele indivíduo passa o telefone pra ele na hora que ele pega o telefone começa a correr a polícia passa você futuro policial militar passa pega aquele cara logo em seguida corre atrás dele e já pega logo em seguida o crime se consumou? sim ou não? o crime foi tentado? sim ou não? o momento que você viu a tentativa de crime a pessoa está passando o telefone e quando a polícia passa a pessoa recua e a polícia prende o indivíduo crime foi tentado ok? outro exemplo de crime tentado Rodrigues te explico no caso hipotético aqui no começo da aula o indivíduo encontrou seu desafeto ali no bar foi no bar pra descansar passar seu momento de folga encontrou ali seu desafeto um feriu a honra subjetiva do outro o que motivou aqui uma pessoa cobrar-se ali aquela dívida decidindo matar a outra ali o seu desafeto ocorre que naquela troca de tiros ali naquela troca de tiros não naquele tiro que aquele indivíduo efetuou que Pedro efetuou acerta a outra pessoa acertou o alvo diverso correto? naquela forma ali seria um crime tentado sim um homicídio tentado Rodrigues mas acertou o alvo diverso ali foi um erro na execução mas ainda assim diz respeito a um crime tentado Rodrigues outro exemplo sim o indivíduo passa ali na rua decide ali já saiu de casa já cogitou matar uma pessoa os atos preparatórios foi lá adquirir uma arma de fogo aí ele foi passando aqui na rua local onde ele sabe que aquele indivíduo fica todo dia ali após o serviço comendo um churrasquinho tomando uma cerveja ao iniciar os atos executórios ele saca a arma e começa a atirar ali no seu desafeto correto? descarrega um revólver nele e vai embora achando né que concretizou o crime que ele conseguiu consumar ali o crime conseguiu né cometer homicídio em desfavor do seu desafeto acontece que aquele indivíduo não morre ele é socorrido aí pelo SAMU e é direcionado ao hospital da cidade e ali né os médicos conseguem prestar o socorro a ele e ele não perde sua vida ocorreu um crime o crime foi consumado o intercriminis o intercriminis foi cumprido o caminho do crime foi todo cumprido cumprido? não não houve a consumação Rodrigues não houve a consumação por circunstâncias né ali as vontades do agente sim o médico que salvou aquele indivíduo a intenção dele era de matar outro ponto importante na tentativa é dolosa sempre dolosa porque o indivíduo tem a intenção ok? então não se consumou por circunstâncias alheias à vontade daquele agente entendido? então sempre que os atos executórios derem início já ocorreu aqui a tentativa pode ser depois dos atos executórios? sim vimos agora nesse exemplo que pode ser sim após os atos executórios esse indivíduo aí em comento né nesse caso hipotético saca uma arma e atira né ele encontra seu desafeto aqui na porta aqui da empresa do Monster esse indivíduo vem a solo e esse indivíduo que efetou o disparo mete o pé vaza porque ele não vai querer você né futuro policial militar aí chegando ali perto dele mete o pé acontece que esse indivíduo é salvo ele é resgatado ali pela ambulância levado para o hospital e é salvo o crime não se consumou então se trata de tentativa beleza? feijão sem bicho não tem segredo matéria muito tranquila então a cogitação e os atos preparatórios não são puníveis mas quando começa ali os atos executórios há que se falar sim se o crime não ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente há que se falar em crime tentado ok? vamos lá parágrafo único Rodrigues o que é que diz o parágrafo único salvo disposição em contrário pune-se é punível a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado Rodrigues a pena combinada ao crime tentado é idêntica ao crime consumado? sim vírgula tem um porquê tem um portanto diminuída de um a dois terços monster presta atenção aqui diminuída de um a dois terços a pena é a mesma? sim contudo ela tem ela é diminuída de um a dois terços anota aí no seu caderno é diminuída de um a dois terços a pena combinada ao crime de forma tentada beleza? é diminuída de um a dois terços a pena combinada ao crime tentado ok? então isso você tem que anotar aí no seu caderno então de forma tentada Rodrigues de um a dois terços de um a dois terços como será aplicada essa pena se ela pode ser de um a dois terços qual o requisito Rodrigues para que seja essa pena aplicada de um a dois terços me explica por favor te explico guerreiro a pena de um a dois terços correto? então vamos lá dois terços a um terço Rodrigues por que você fez essa linha do tempo aqui? dois terços um terço aqui é o início da tentativa os atos executórios quanto mais próximo quanto maior for a tentativa menor vai ser diminuição da pena aqui são os atos executórios guerreiro atos executórios vimos que para ocorrer a tentativa os atos executórios devem no mínimo ser iniciados a ação do indivíduo de forma dolosa porque a tentativa é um crime doloso só ocorre dessa modalidade é um crime doloso correto? então iniciados os atos executórios a pena dois terços a diminuída de dois terços correto? Rodrigues e quanto mais próximo o resultado ficar os atos executórios estão aqui então qual que seria o próximo? a consumação consumação correto? quanto mais próximo a consumação menor será a diminuição da pena beleza? então pode cair isso na sua prova? pode sim pode perguntar a pena para você correto? é a mesma pena do homicídio consumado? sim contudo é diminuída de um a dois terços de dois terços a um terço beleza? então fica ligeiro nisso a pena diminuída de dois terços se a tentativa está aqui no início correto? quanto mais próximo a consumação mais próximo o objetivo do agente for consumado o objetivo pretendido dele for se concretizando menor vai ser a diminuição da pena então essa pena vai ser aplicada dessa forma aí correto? Rodrigues tem mais alguma informação que você pode nos passar nesse texto? eu sempre li mas eu nunca entendi qual foi a teoria adotada? adotada Rodrigues qual foi a teoria adotada? vou anotar aqui embaixo para você para não ficar ruim teoria objetiva ok? a teoria adotada teoria objetiva Rodrigues quais são os elementos do crime? não se consuma então é a não consumação correto? os elementos dessa tentativa a não consumação por circunstâncias alheias alheias a vontade do agente correto? esses são os elementos principais aos quais você deve se atentar ok? partiu? vamos lá vamos adiante então recapitulando salvo disposição contrário pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2 terços beleza? essa pena vai ser diminuída de 1 a 2 terços presta atenção que isso pode cair na sua prova beleza Guerreiro? artigo 7.3 como já dissemos ali no começo da nossa aula aquela questão que nós iniciamos a aula com ela correto? Pedro efetuou o disparo contra seu desafeto contudo atingiu alvo diverso alvo diverso quem? o funcionário ali do bar ok? vamos ver o que o artigo 7.3 nos traz quando por acidente ou erro do uso dos meios de execução o agente ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender atinge pessoa diversa responde como se tivesse praticado o crime contra aquela atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste código no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender aplica-se a regra do artigo 70 que é o concurso formal deste código então vamos voltar ali na questão que iniciamos a aula Pedro que era o funcionário público e João são desafetos de longa data certo dia após uma longa jornada de serviço Pedro decide aproveitar seu momento de descanso em um bar próximo a sua residência momento em que João que também estava no estabelecimento ofende a honra subjetiva de Pedro diante das ofensas Pedro decide se vingar de João e acabar com o problema matando João para tanto Pedro saca uma arma de fogo e dispara contra João contudo erra o alvo e atinge Gabriel ferindo-o no braço de forma leve é o erro de execução que acabamos de ver diante do caso apresentado Pedro praticou o crime em tese homicídio de forma tentada correto porque vimos baseado ali no erro de execução mesmo atendendo atingindo um alvo diverso aquele que queria errando ali o alvo ele responde sim como homicídio de forma tentada da mesma forma que poderia ter atingido o outro indivíduo então feijão sem bicho crime de forma tentada vamos lá vamos resolver agora as nossas questões hora das flexões por que Rodrigues hora da flexão se você errar uma questão aí você vai pagar 10 beleza então vamos lá Cássio com a intenção de matar Patrício efetua disparo de arma de fogo em sua direção que atinge seu braço e o faz cair no chão enquanto caminha na direção de Patrício para efetuar novo disparo Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local deixando Patrício apenas com ferimento no braço considerando os fatos narrados Cássio deverá responder pelo crime de presta atenção da mesma forma que aquela questão que iniciamos a aula aqui também o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade correto? olha aqui as possibilidades de gabarito tentativa de homicídio tentativa de homicídio com diminuição de pena pela desistência voluntária houve voluntariedade na conduta desse guerreiro aqui? não não foi voluntária ele percebeu a aproximação da polícia correto? então ele não consumou o crime ora pretendido por circunstâncias alheias à vontade dele correto? então não há que se falar aqui em desistência voluntária pelo amor de Deus lesão corporal pois houve desistência voluntária? não não houve voluntariedade na conduta de Cássio então Patrício aí deu sorte que você futuro policial militar estava passando e inibiu ali tentativa de homicídio com diminuição de pena por arrependimento eficaz? não gente ele não teve arrependimento eficaz aqui lesão corporal pois houve arrependimento eficaz? nada disso aqui se trata sim da hipótese que nós vimos que é homicídio tentado homicídio tentado mais conhecido aqui no nosso gabarito como tentativa de homicídio correto? você que é monstro tenha certeza que acertou Rodrigues errei paga 10 guerreiro seja honesto com você mesmo beleza? Rodrigues paga 10 não sei o que vai denigrir mais? não você só vai ficar mais forte e mais preparado beleza? a hora de errar é aqui na aula lá na prova você vai gambaritar então vamos lá disse o crime tentado tentado quando iniciado a execução não se consuma por circunstâncias alheias a vontade do agente então partiu peça atenção na questão gente enunciado grande na hora da sua prova vai ser assim também três indivíduos que são amigos se reúnem para fazer uso de narcóticos que tipo de amizade porém em dado momento os entorpecentes acabam e eles não tem mais dinheiro para reabastecer o vício um deles chamado Ronaldo propõe que se dirija a um ponto de ônibus para roubar algum transeunte que lá esteja aguardando a chegada de um veículo de lotação contudo ao se aproximarem do referido ponto de ônibus uma viatura policial passa por eles inibindo-lhes a vontade de praticar o delito já ficou claro aqui a questão mas vamos continuar lendo se o crime de roubo planejado pelo trio não chegou ao menos ser tentado qual é a consequência penal para Ronaldo aquele que havia sugerido a prática do delito contra o patrimônio presta atenção lembra lá do intercrímenes cogitação atos preparatórios Rodrigues de novo de novo guerreiro só para você entender calma beleza atos preparatórios atos executórios e o que vem em seguida Rodrigues a consumação a consumação isso aqui é o inter criminis intercrímenes mais conhecido na cidade como caminho do crime a cogitação existiu sim os atos preparatórios ali pode-se dizer que sim eles começaram ali se direcionaram ao ponto de ônibus se aproximaram do referido ponto de ônibus então eles cogitaram isso e deram início aos atos preparatórios não há que se falar em atos executórios aqui em momento nenhum porque não deram início a ação ao roubo em que faz menção e ser anunciado então se não deram início aos atos executórios ao menos lembra a gente falando para que se ocorra a tentativa ao menos deve ser iniciada a prática dos atos executórios a conduta dolosa porque o crime tentado é doloso o indivíduo tem a intenção de executar aquela aquela ação aquele crime aquele delito se o ato executório não foi iniciado não há que se falar em tentativa pois a cogitação aquela instigação ali ela não tem como ela não é punível não são puníveis não são puníveis essas fases aqui correto não são puníveis beleza exceto né salvo disposição aqui esses atos preparatórios aqui mas não venha o caso agora beleza então se não deu início aqui ao menos não deu início aos atos executórios não há que se falar em crime então nenhum pois os atos serão relativamente nulos não ele responderá por participação de menor importância também não porque os atos executórios nem começaram para que se falasse em crime correto essa fase de cogitação deles aí eles só cogitaram né nem deram início a ação então não é punível ele responde por tentativa de roubo o crime não foi tentado porque não foi concretizado nem iniciado os atos executórios ok nenhuma pois tais atos são impuníveis não nenhuma pois não nenhuma pois tais atos são impuníveis sim são impuníveis sim perdão são impuníveis esse aqui é nosso gabarito porque que não é punível Rodrigues a cogitação não é punível guerreiro seria punível aqui né após esses atos preparatórios aqui após né iniciada a execução os atos executórios aí seria punido sim se concretizasse né se houvesse a consumação o intercrime foi todo cumprido o caminho do crime foi prosseguido haveria sim né dolo na conduta e haveria consumação o crime de roubo estaria concretizado mas a viatura passou e inibiu que eles cometessem aquele crime então nem executaram nem consumaram então nenhuma pois tais atos são impuníveis apenas a fase de cogitação certamente o nosso gabarito né como previsto aqui é a letra D Rodrigues tem mais alguma informação Rodrigues tem vamos aqui fazer o comentário da questão ok artigo 31 casos de impunibilidade presta atenção o ajuste a determinação a determinação ou instigação e auxílio salvo disposição expressa em contrário o que parte aqui o que nos interessa no caso não são puníveis se o crime não chega ao menos ser tentado então se não deu início aos atos executórios nem tentado foi então não há que se falar em cometimento de crime então são impuníveis são casos de impunibilidade correto? partiu guerreiro está me devendo mais 10 ou você está pleno se acertou também pode pagar beleza? vamos lá questão de número 3 médico devidamente contratado pela administração pública e que está lotado em hospital público exige contratado pela administração pública lotado em hospital público exige de familiar de pacientes do sistema único de saúde o pagamento de um valor indevido para a realização de uma cirurgia imprescindível o familiar finge aquecer com exigência finge que concordou com exigência mas ao sair do hospital assona a autoridade policial e não efetua qualquer pagamento nesse caso considerando as previsões do código penal houve crime tentado pois não houve pagamento circunstância ali a vontade do médico não há que se falar em tentativa que presta atenção você concurseiro você futuro policial militar do estado de minas gerais presta atenção médico devidamente contratado pela administração pública em exercício aqui em hospital público exige o verbo o verbo é exigir rodrigos por que você escreveu que o verbo exigir porque você que é monster sabe que quem exige ocorre comete o crime de concussão correto exigir é o crime é o verbo do crime de concussão ok é o verbo do crime de concussão então vamos lá culposo porque o agente deu causa resultado por imprudência não gente não impossível por ineficácia absoluta do meio já que a polícia foi acionada não nada a ver tentado pela superveniência de causa relativamente independente não há que se falar em superveniência de causa relativamente independente do caso aqui hipotético ok e consumado pois o crime reuniu todos os elementos de sua definição legal aqui se trata de um crime formal a partir do momento daquela exigência o médico exigiu o crime já se concretizou é um crime formal beleza então é consumado aqui ó presta atenção tá vendo o que a banca pode fazer ela pode te cobrar uma coisa assim um enunciado grande presta atenção exige Rodrigues ele exigiu um valor indevido para a realização dessa cirurgia pelo SUS foi contratado pela administração pública trabalha em hospital público peraí exigiu é o verbo do crime de concussão então um crime consumado porque reuniu todos os elementos de sua definição legal e sem olhar o nosso gabarito é sim aqui a letra E beleza então você já que militar aí ó futuro policial alfa bravo charlie delta e eco o nosso gabarito aqui é eco beleza alfabeto fonético guerreiro para você que é futuro policial militar tem que dominar o código que é o alfabeto fonético então partiu disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal bora lá analise o seguinte caso hipotético Vilma foi presa e flagrante por tentativa de homicídio contra Alice sua inimiga mortal eita de acordo com o código penal neste caso pule-se a tentativa de homicídio com a pena correspondente a do crime consumado diminuída lembra que eu falei para você prestar atenção no parágrafo único deste crime tentado trouxe ali para nós a referência da diminuição de pena é o mesmo é a mesma pena Rodrigo sim diminuída de aqui está de graça gente lembra que eu falei de um a dois terços correto ainda fiz uma linha do tempo de coloquei aqui dois terços um terço por que dois terços Rodrigues quanto mais longe da consumação maior será a diminuição da pena quanto mais próximo a consumação menor será a diminuição da pena ok então iniciados os atos executores vimos que são requisitos para que ocorra o crime tentado de forma tentada deverá no mínimo ser iniciado aqui os atos executores então quanto mais longe a consumação menor será a diminuição da pena quanto mais próxima a consumação correto menor será a diminuição da pena a pena diminuída de uma maior fração se a consumação está longe da tentativa a tentativa não chegou próxima à consumação caso essa tentativa chegue próxima à consumação a pena será reduzida apenas de um terço é dessa forma que será aplicada a pena no caso do parágrafo único do crime tentado então nosso gabarito aqui de um a dois terços com certeza beleza você gabaritou se gabaritou você é monstro se não gabaritou é monstro também guerreiro paga 10 aí disse o crime tentativa tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente parágrafo único salvo disposição ao contrário pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um a dois terços que é o objeto aqui da causa é o nosso interesse neste comentário beleza como disse estar no parágrafo único chegamos ao fim dessa dica dica rápida dica simples espero que tenha sido clara e objetiva a você o intuito aqui é ajudar embora tenha sido uma dica pequena é de grande valia para sua aprovação eu sempre digo aqui nas aulas e hoje não é diferente que aquilo que é para ser seu não cabe na mão de outra pessoa posto isso é só você tomar posse guerreiro corre atrás dedica faz todo esforço que você puder fazer beleza consagre ao senhor tudo aquilo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos não tem talvez não tem se ou pode ser não os seus planos serão bem sucedidos beleza forte abraço a todos espero ter sido útil o monstro está aqui de portas abertas você que ainda não é inscrito se inscreva aqui no nosso canal ativa o sininho para não ficar por fora de nada você vai estar por dentro de todo o conteúdo de toda a atualização de toda a novidade forte abraço a todos aqui é Monster tudo nosso nada deles é isso é isso Obrigado.